O nosso projeto foi desenvolvido em conjunto com o Instituto Senai de Inovação Metal-Mecânica, em São Leopoldo, e ele tratou do desenvolvimento de um equipamento, um registrador de temperatura com conectividade em nuvem, que se aplica no monitoramento de temperatura ao longo da cadeia do frio, que é a área de transporte, armazenagem de fármacos, alimentos perecíveis. Esse produto já nasceu na geração da internet, então ele já foi concebido desde o início com os recursos, os protocolos e as formas de comunicação que são associadas hoje ao conceito que conhecemos como internet das coisas. Nós precisávamos de tecnologias que estão relacionadas com as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, como nuvem, como internet das coisas, como big data, e essas tecnologias é que nós incorporamos via parceria com o Senai. Então, a gente vê a importância do Senai atuar nos dois lados, o lado de quem seria o meu cliente e o lado de quem sou eu como desenvolvedor de produto. A indústria 4.0 tem vários pilares, tem várias tecnologias habilitadoras e quase todas estão presentes em áreas que transcendem a manufatura. Então, o nosso produto, ele encontra aplicação na indústria 4.0, especificamente no que chamamos de logística 4.0.